Meio Tem gente que só anda de mansinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulher que esquece dos maridos E acaba dormindo com o chiquinho E gosta de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho Por isso que ela gosta agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho E agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho E agachadinho, agachadinho Tem homem que não aguenta ver mulher Tem homem que não sabe o que é Tem gente que só faz com camisinha Pessoas que só usam quando quer Decido pra vir de dar um dedinho Você é de seguro com o baril A minha banda pode fazer agachadinho E agachadinho, agachadinho, agachadinho E agachadinho, agachadinho E agachadinho, agachadinho E agachadinho, agachadinho